Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um pouquinho diferente que são as minhas comprinhas de papelaria de janeiro de 2021. Esse é um vídeo que eu amo assistir e é por isso que eu trouxe ele aqui para o canal, porque muitos dos meus seguidores gostam de papelaria que eu sei porque o vídeo do meu Plane 2021 fez um sucesso por aqui. Então, se você curte esse assunto, fica aí que eu vou te mostrar todas as minhas comprinhas desse mês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju. Eu sou dona desse canal aqui e do blog Ju Por Aí. E nele eu trago muito mais sobre viagem, dicas de viagem, dicas de economia para você conseguir se planejar para viajar melhor. E o meu canal é basicamente sobre viagens e marketing digital, mas volta e meia eu também trago um pouquinho da minha vida pessoal. Então, no vídeo de hoje eu trouxe essas minhas comprinhas que eu queria muito compartilhar com vocês. Sempre que eu posto no Instagram, várias pessoas me perguntam, né, aonde que eu comprei, se a caneta é boa, qual a cor, como que fica no papel, se passa para o outro lado. Então, se você tiver interesse também nesses vídeos, já comenta aqui embaixo e me pede o que eu faço, mas hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Então, bora lá? Ah, e eu vou deixar também aqui embaixo o link de tudo isso que eu comprei, nas lojas que eu comprei e todas as informações que vocês podem utilizar para comprar também. A primeira coisa que eu comprei foram esses marca-textos, que eu sei que a maioria de vocês já conhece. Eles são em tons pastéis, eles são da Faber-Castell. E eles são muito lindos. Eu já estou usando no meu planner, eu vou mostrar a pontinha deles para vocês, ó. Uma pontinha super fininha e as cores são lindas. São essas seis cores. Então, ele tem o rosinha, o laranja, o azul, amarelinho, roxo e verde. Além disso, eu também comprei da Faber esses quatro marca-textos, que também são de tons pastéis. Só que eles são mais fortes do que aqueles outros. E a ponta deles também é diferente. Ó. Dá para você escrever com essa pontinha. Tá vendo? Dá para você escrever com a ponta mais grossa ou com a pontinha deles. Então, eles também são cores pastéis e também é rosa, azul, amarelo e roxinho. Além disso, como eu estou louca por coisas pastéis, eu também comprei essas canetas Fine Pen da Faber. Acho que não vai focar, porque ele é escrito em branco. Mas, enfim, eu comprei dessas quatro cores. Ó. Que também é tipo um verde água, né? Acho que chama. Rosa, lilás e azul. Eu vou mostrar a pontinha, ó. Ele aponta 0... 0,4. Não sei se vai focar. E, assim, sobre essas canetas, eu tinha visto vários vídeos falando mal. Falando que elas mal apareciam no papel e tudo mais. Mas, eu acho que é do vídeo mesmo, que não dá para ver muito bem. Porque eu coloquei elas no papel e eu achei lindas, maravilhosas. Já estou usando, inclusive. Além disso, eu comprei essa caneta aqui, que é uma Compactor 0,4. Eu comprei ela mais para testar mesmo, como que ela era, porque eu já tenho uma 0,4 amarela. Mas, eu comprei para testar, porque ela é mais baratinha. E, a princípio, eu estou gostando. E aí, eu também comprei essa caneta aqui, que é a Pentel Energel. Comprei dessas três cores, que é a preta, a rosa e a verde. Turquesa, na verdade. Esse é turquesa, esse aqui. E, a única diferença entre elas é que a preta, eu só consegui achar 0,7. E, as coloridas são 0,5. Então, ela tem, ó, uma pontinha muito fininha. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Ó. E, eu amo essa pontinha. E, ela é de gel, né? Energel. Lógico que é de gel. E, ela também é muito boa. Bom, e aí, para conhecer, eu comprei esse marca-texto da Estabilo Boss. E, aí, eu comprei só ele. Mas, eu achei muito bonito e, agora, eu já quero comprar o kit. Aqui, a pontinha dele. Eu comprei do Rosinha. E, eu estou super apaixonada. Achei ele muito bonito. E, achei que complementa os que eu comprei. Bom, e aí, de caneta, eu também comprei esse kit aqui, da Steadley. Que é um kit de cores pastéis. E, esse aqui é a coisa mais linda. E, ela tem a ponta 0.3. Então, é uma ponta super fininha. Super fininha. E, ela fica linda no papel. E, esse estojo é muito interessante. Porque, esse estojo, você coloca, assim, na mesa. Né? Você fecha aqui e, aí, você apoia ele na mesa. Então, você consegue deixar ele ali apoiado, né? Enquanto você usa. E, depois, você abre e guarda elas. Então, achei muito prático. Achei a coisa mais fofa. E, estou apaixonada nessas canetas. Bom, e aí, eu também comprei essa Signo. Essa Uniball Signo. Que, ela é apagável. E, eu achei muito interessante a ideia dessa caneta. Mas, eu confesso que ela me decepcionou. Eu tentei apagar. E, assim, fica muito mais claro. Mas, ela não apaga por completo. Então, não achei. Infelizmente, que cumpre o que promete. Mas, ela clareia bem. E, eu gostei da escrita dela. Tudo mais. Ela é... Ela é 0.7 também. Ela é essa aqui, ó. Ela é essa aqui, que é Uniball Signo TSI apagável. E, bom. Não compraria de novo. Tá? Essa aqui. Não tem o meu apoio. Ela é boa de escrever. Mas, tem outras melhores. E, ela não faz o que ela cumpre. Que é apagar. Bom. E, aí. Igual aquelas pastéis da Faber Castell. Eu também comprei dessas cores aqui. Elas não são pastéis. Mas, eu acho essa caneta muito maravilhosa de escrever. Ó. Eu comprei dessas cores. Que foi... Essa cor aqui. Que é o quê? Um turquesa, um verde água, não sei. Uma cinza. A rosa pink. Uma vinho. E a azul. E ela também é 0.4. Igualzinha a outra. Eu gosto bastante dessa caneta. E, aí. Eu também comprei essa aqui. Que é a Hashi. Ela é branca. E eu comprei ela pra usar no meu caderno. De folhas pretas. Ó. Ela é 0.7. Ela é bem fininha. Bem fininha. E a escrita dela é maravilhosa. Eu ainda não tenho como falar sobre durabilidade. Porque eu escrevi pouco. Na verdade, eu escrevi só pra testar se ela era boa. Mas, eu gostei bastante da escrita dela. E eu acho que vai ser uma ótima caneta. Bom. E como eu tenho esse caderno, né. De folhas pretas. Que eu acabei de falar. Eu queria mais cores, né. Pra usar nele. Porque eu só tinha uma caneta branca. Que era até uma Pilot Pop Law. Que eu tenho branca. Só que ela falha bastante. Quando eu tô escrevendo no papel preto. Não sei se é pela quantidade de coisa que eu escrevo. Mas, eu queria outras cores, né. Eu queria deixar ele mais colorido. E aí, eu comprei essas canetas aqui. Da Uniball Signo. Que elas são boas pra escrever no papel preto. Ó. São essas aqui. Eu comprei a laranja, a rosa e a prata. E elas... Vem escrito em algumas. Que elas são 0.7. Mas, eu não acho a escrita dela fininha, não. Eu acho que ela tá mais pra 1. Não sei se... É 0.7 mesmo. Mas, enfim. Não é o que eu sinto quando eu escrevo. Mas, ela tem uma escrita maravilhosa. Eu gosto bastante dessas canetas. E eu comprei essas três cores. E, também pensando tanto em papel branco, né. Quanto em papel preto. Eu comprei essas canetas aqui. Que são Híbrides Gel Grip. Essas três aqui. E eu também tenho a cor laranja, rosa e azul. E, por mais que vocês pensem que é a mesma cor. No papel, elas são bem diferentes. Então... São tonalidades bem diferentes. Então, vou aproveitar bastante. E a pontinha dela é assim, ó. E ela também fica super linda no papel. Eu também tô apaixonadíssima. Então, se você tá gostando, já se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Comenta. E me diz se você quer ver essas canetas no papel. Se você não quer. Se você quer que eu volte pros conteúdos de viagem. Escreve aí, meu filho. Escreve aí que eu faço o que você manda. Pra quase finalizar a parte de canetas. Eu comprei essas canetas aqui. Que são Bic Intense. Ops. É Bic Intensity. Fine. Tá? Elas são bem fininhas também. E as cores são bem lindas. É azul, lilás, verde, rosa e roxo. E olha essa pontinha. É muito fina. Acho que nem tá dando pra ver no vídeo. Elas também ficam muito lindas no papel. E eu achei as cores bem diferentes do que vende, né? Por aí. E aí, gente. Falei que tinha terminado, né? Mas não terminou não. A caneta que eu tô usando pra escrever no meu planner esse ano é uma caneta preta. E eu resolvi comprar até uma igual pra deixar guardada. Porque eu achei essa caneta simplesmente perfeita. Ela não é de gel. Ela é esferográfica normal. Ela é 0.7. Então tem a escrita super fina. E é com aquele tipo de ponta que eu gosto. Que é aquela ponta 07 bem fininha. Essa aqui. Que é da Faber-Castell. Chama Extreme Fine. E ela tem esse emborrachado aqui. Então ela é muito confortável de escrever. Eu vou pegar a minha que tá aberta. Ó. Essa aqui é a minha que já tá aberta. Ela tem essa borrachinha, ó. Aqui. E ela é bem fininha, olha. Ela é muito confortável pra escrever. E ela é simplesmente maravilhosa. E eu tô, tipo, encantada nessa caneta. Então eu tô usando essa aqui. E já tenho a outra guardada pra quando essa aqui acabar. E bom, gente. Fora isso. Eu comprei uma cola bastão. Mas quem se importa. E comprei esse bloquinho aqui. Que ele é simplesmente incrível. E eu tô usando ele pra fazer anotações. Do que eu tenho que colocar aquela semana no planner. Ou coisas que eu quero passar de um mês pro outro. Uma semana pra outra. Então, por exemplo. Eu fiz um planejamento financeiro. E aí eu quero passar ele em todos os meses. Então eu coloquei numa folhinha dessa. Eu vou mostrar como que funciona. Eu coloquei numa folhinha dessa. E aí eu vou passando de mês pra mês. Então como que funciona esse bloquinho aqui? Ó. O nome dele é... É... Caderno adesivo divisórias Magic. Então é um bloco de 60 folhas. E ele é... Tem as folhinhas independentes. Então, por exemplo. Tem esse primeiro bloquinho aqui. Que é o de cor vermelha. Aí depois tem, ó. O bloquinho de cor amarela. Aí depois tem o bloquinho de cor verde. E ele tem... É... Ele tem cola aqui atrás. Então você pode destacar. Colar em alguma parte do planner. E depois pegar aquela anotação que você fez. E levar pra outra semana. Levar pra outro mês. Enfim. Então eu vou mostrar uma aqui. Que eu tô usando essa semana. No meu planner do trabalho. Pra anotar algumas coisas importantes que eu tenho que fazer. Durante a semana. E que eu não quero anotar numa data específica. Porque eu preciso esperar a conclusão de outras tarefas. Pra, enfim, fazer a minha parte. Então olha aqui que legal que ele fica no planner. Ele fica assim. E aí você pode, ó. Tirar. E colar na outra semana. Colar do outro lado. Como você preferir. Ó. E aí ele fica aqui. Então tá me ajudando bastante. Com certeza em algum momento ele vai perder a cola, né. Mas por enquanto tá funcionando perfeitamente bem, ó. E eu descolo e colo ele direto. Então tá me ajudando super pra organizar a minha semana. E aquelas coisas urgentes, né. Que a gente tem uma listinha do que tem que fazer. Mas não tem uma data certa. E eu não quero ficar botando no planner e tirando. Passando pra outra data. Enfim. Então esse bloquinho eu tô usando pra isso. Eu uso tanto pra anotar as coisas de um mês pro outro. Quanto pra anotar ideias de vídeo, daquele mês. Ou enfim, qualquer coisa desse tipo. E também pras minhas finanças. Eu tô colocando tudo que é fixo já direto no planner. E os meus planejamentos financeiros, né. Coisas que eu quero comprar. Ou economias que eu tô fazendo e tudo mais. Eu tô colocando nesse papelzinho. E aí eu vou passando de mês pra mês. Bom, então essas foram as minhas comprinhas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu comentário. Se você quiser ver o vídeo testando cada uma dessas canetas. Me manda aqui embaixo também. Que vai ser um prazer fazer esse vídeo. Eu sou apaixonada pelo mundo da papelaria. Então tudo que vocês me pedirem de papelaria. Eu com certeza vou ficar muito feliz em fazer. E é isso. Não se esquece de curtir o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!